Oi, pastor Caio, tudo bem? Um beijo no seu coração. Eu só queria dizer pra você que eu o amo muito. E obrigado por te ser exalto nesse mundo, enviado por Jesus pra abrir os olhos das pessoas que estão perdidas nesse mundo, no meio da religião. Obrigado, porque um dia eu já fui de tudo e todos. E hoje eu posso dizer que eu sigo o caminho, eu entendo o caminho e eu sei qual é o caminho. Obrigado pela tua vida, pastor. Deus abençoe a todos aí, inclusive o Braulio, que eu gosto muito. Um abraço aí pra vocês. Poxa, Clóvis, muito obrigado, meu irmão querido. Que Deus te abençoe, te fortaleça no caminho, na verdade, na vida. Em nome de Jesus e todos vocês, meus amigos, mandem pra nós os seus zaps. Nós ficamos muito felizes. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você.